Fazer uma coisa tão óbvia, tão confusante, nós vamos falar hoje sobre... Ó a caneta, ó a caneta, ó a caneta Que é canecas, que é um assunto que muitas pessoas não tem interesse É, não tem interesse de tanto Canecas que estão na sua casa, talvez não tenha um sentido profundo Olá, sou o Rogério Pé, sim, que estou eu e a Stéia Eu já vi até alguns vídeos das pessoas às vezes brincando dizendo Você quer dar um presente pra pessoa que não gosta Dê então uma caneca Dá uma caneca E aí é muito comum a gente receber canecas em diversos lugares Canecas das mães, caneca dia dos pais Vai tendo em casa Quando olha tem muita, muita caneca dentro de casa Ou então você pega a caneca e faz isso com ela Primeira porta-a-a-pé Isso, isso, mas aí nessa viagem a gente mudou de ideia em relação às canecas E a gente decidiu Dê uma chance pras canecas Dê uma chance pras canecas Então a gente decidiu ter, cada um de nós tem uma caneca Especial pra nós O cara escolheu uma caneca que representasse Na verdade eu escolhi as canecas e sugeri Que tal essa? Que tal essa? Que tal essa? E a gente procurou então uma caneca bem especial que pudesse definir a gente E isso foi bem legal Que tal fazer uma coisa tão óbvia, tão comum Fazer e torná-la especial? Quando eu vi essa caneca eu falei assim Essa é a cara de Stéia Porque tem falalalalala Porque eu falo muito assim Ou seja, mesmo sendo uma caneca Tem uma lhama Tem uma lhama aqui E aí falalalala Porque pense na menina que gosta de falar o tempo todo Então assim, essa caneca tem muito a ver com a carinha dela aqui ó Tem a cara aqui Olha lá, a Yama É bem fofinha, bem... E dentro bem vermelhinha aqui assim É uma caneca bem especial e diferente de todas as outras canecas Realmente Essa então foi a caneca que nós escolhemos para Stéia E achei muito bonitinha, né? É, é especial Agora é da mamãe E aí tem a caneca da mamãe que a gente escolheu Que era bem especial, bem linda E pareceu bem a caixa da mamãe Mãe Coração impressionante Sim Graciosa Bonita Espírito bonito Hum E que a sua filha seja abençoada Sim E o legal dessa caneca aqui é que ela tem umas coisas bem especiais na borda dela Que fala que seus filhos crescerão e chamarão de abençoada Provérbios 31, 28 Ou seja, tem tudo a ver com ela E a coisinha é muito delicada Isso, bem delicada aqui na borda dela Porque foi uma aquisição que a gente fez na nossa viagem Que marcou a nossa experiência Que marcou cada um de nós E aí, claro, também teve a vez da minha caneca É gigante Que é grande Gigante, olha E achei muito legal porque todas elas tem uma cor diferente dentro A minha tem a preta, eu gosto muito da cor preta Acho muito legal É a minha vermelha E a da mamãe É meio que uma marronzada com caramelo E a da mamãe é meio que uma marronzada com caramelo Falando no rio Fico 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 lar, doce lar porque está cheio de significado tem várias coisas significativas muito obrigado por ter assistido o vídeo um grande abraço para você e que a sua casa seja um lar, doce lar seja cheio de bênção, seja cheio de significado para cada um de vocês e faz sentido de coisas simples coisas que não tem muito significado para as pessoas e que até mesmo para algumas pessoas é muito sem noção, sem sentido dá sentido para isso e que Deus abençoe muito, muito a tua família e a tua casa um grande abraço para vocês e se não segue esse canal se inscreve e dá like nesse vídeo tá bom? Um abraço para vocês e muitas e muitas bênçãos para a sua casa ok, bye bye estamos esperando por vocês assina agora, se inscreve vai se inscreve agora agora se inscreve se inscreve se não vai ficar com você tá, se não vai ficar com você também esperando mas eu gostei como se fizer vai agruir água vai agora se inscreve 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 tchau Obrigado.